Música A assessoria de precatório é um setor do Poder Judiciário catarinense que tem o objetivo de prestar assessoramento ao Tribunal de Justiça no que se refere a operação e acompanhamento de precatórios Música O atual coordenador é o juiz auxiliar da presidência Cláudio Barbosa Fontes Filho que conta ainda com um assessor e uma equipe de tramitação na realização das atribuições Qualquer pessoa que seja beneficiária de um valor devido judicialmente pelo Estado passa a ser titular de um crédito que é objeto de um precatório que é um documento comprovatório de uma dívida do Estado para com essa pessoa e esse documento tramita na assessoria de precatórios que é um órgão da presidência do tribunal que assessora o presidente na tramitação desse documento para fins de pagamento A execução contra a fazenda pública quando ela chega a seu termo ou seja, que existe um valor definido que a parte que é indiscutível Isso torna-se líquido, certo e exigível Até um determinado valor se requisita diretamente ao devedor, fazendo a pública e determinado valor acima tem que necessariamente se expedir um precatório porque o juízo não pode cobrar diretamente do devedor O juiz da execução tem que se valer do presidente do tribunal respectivo para que ele cobre esse valor mediante, aí chama-se o nome que se dá precatório No caso, o Estado de Santa Catarina regulamentou a questão que é 10 salários mínimos Então, toda que é condenação que ultrapasse 10 salários mínimos acaba chegando o precatório aqui na nossa assessoria Regida pela Constituição Federal, a assessoria de precatório dispõe de um comitê gestor que auxilia na gestão de contas dos recursos do regime especial do Estado municípios e administrações indiretas previstos para o pagamento das dívidas de precatórios decorrentes de sentença judicial contra a qual não cabe mais recurso Esse comitê de gestão de precatórios é composto por um juiz do Tribunal de Santa Catarina e também por membros da Justiça Federal, do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Estado da OAB, da Justiça do Trabalho e eles auxiliam a tramitação e a gestão política institucional desses precatórios A Constituição autorizou que esses entes que não tinham condições de pagar suas dívidas em uma única parcela, que fizessem uma amortização mensal disso e liquidasse o que estava vencido e o que viesse a vencer até o ano de 2024 Então, em Santa Catarina nós temos em torno de 65 municípios nessa situação e o próprio Estado de Santa Catarina Com cerca de 13 mil precatórios, o Judiciário Catarinense tem hoje todos os documentos digitalizados e acessíveis através da internet por meio do site do TJSC A página da nossa assessoria é bem intuitiva, tem perguntas e respostas tem como consultar a ordem cronológica de cada devedor saber se ele está no regime especial, se está no regime geral Você consegue consultar a movimentação do precatório, consultar por nome, por devedor Enfim, então é uma página que qualquer pessoa tem acesso e consegue verificar se está processando o pagamento, se não está Eu posso afiançar que das 27 unidades da federação, a incluir Santa Catarina as outras 26 se espelham na estrutura da assessoria de precatórios E isso decorre de uma certa profissionalização que foi iniciada em 2006 com o desembargador Pedro Abreu e foi mantida desde então pelos presidentes seguintes o que se mostrou absolutamente acertado Música 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 Música